Nossa, a gente vai levar as caixas ali dos seus bonecos. Você me ajuda a guardar seus bonecos? Fala, galera! Aqui quem tá falando é o Branco. Se acabou de chegar, já dá um like e compartilha o vídeo no botão que tem aqui embaixo, obviamente. Hoje é dia de embalar mais caixas pra gente levar pros Estados Unidos. A gente vai embalar brinquedos do Marcos. Aqui já tem outra caixa que eu preciso organizar. Tem até controle aqui, ó. Playstation 2. Tem quadros, tem mais coisas. Mais brinquedos. Na semana passada foi aniversário da Laurinha e do Marcos. Inclusive tem vídeo aqui no canal, se você não assistiu, assiste. E eles ganharam mais brinquedos. Então a gente vai ter que filtrar agora de novo, preparar mais caixa pra tá mandando pros Estados Unidos. Inclusive a gente já mandou várias caixas ontem, mandamos seis caixas mais. A gente postou lá no nosso story. Se você não assistiu, segue lá no Instagram, arroba Brancoala. A gente acabou de sair do correio, mandamos mais seis caixas. Hoje, outro dia foram cinco. Não, na verdade foi um dia dois, outro dia três e hoje seis. Embala direito, hein, Cláudia. Vou me ajudar. A minha já tá pronta, ó. Você tá muito devagar. A minha já tá pronta. A minha já tá pronta. Mais caixas hoje a gente tá embalando. O Marcos tá procurando brinquedo e não tá mais achando. O Marcos tá toda hora procurando. Onde tá meu bonequinho? Onde tá meu Homem-Aranha? Ainda tá procurando os Incríveis. Os Incríveis? É. Deixa eu te mostrar os Incríveis. O que você tá procurando ainda tá aqui, ó. Tem esse. É esse que você quer? Ah, não. Eu quero o menino que mais rápida, ó. Esse daqui. A gente só deixou alguns brinquedos pro Marcos e a Laura brincarem até o dia da mudança, mas a maioria já foi embora dentro das caixas. Enquanto a Laurinha tá dormindo, a gente tá aproveitando aqui pra fazer caixa. Tá ajudando, Marcos? Sim. Você não quer ir atrás, né? No vídeo anterior a gente fez também uma batalha épica entre os personagens do Marcos, que ele ganhou de aniversário. Se você não assistiu, assiste. Ficou muito engraçado. E agora eu preciso dar um jeito de embalar todos esses bonecos, porque esses aqui a gente vai levar, que o Marcos gosta muito deles. O bom é que sem a caixa original do brinquedo, eles ocupam bem menos espaço. A caixa era gigante e juntando todos agora sem caixa, vai ocupar bem pouco espaço e pouco peso também. Então eu tô pensando em colocar nessa caixa aqui que ainda tem espaço. Eu preciso proteger algumas coisas, juntar aqueles bonecos e tem que caber aqui. Pra quem tá chegando agora no canal e não sabe o que tá acontecendo, a gente mora aqui na Espanha há 13 anos e agora a gente vai estar se mudando para os Estados Unidos nas próximas semanas. É isso que tá acontecendo. Então imagina a bagunça que tá a casa e as coisas que a gente tá tendo que fazer, ó. Não sei se vocês lembram desse armário que tava cheio. Olha como ele já tá. Um clima de mudança. Aqui ainda tem alguns documentos que a gente precisa tirar. Aqui tem coisas ainda. Esse imóvel aqui com brinquedos do Marcos e da Laura ainda tem coisa. Mas isso daqui a gente vai estar doando tudo, então a gente tá mais tranquilo quanto a isso. E as coisas principais a gente já mandou para os Estados Unidos. Até agora a gente mandou umas 11 caixas mais ou menos. Mas essa daqui que eu vou fazer hoje. E o resto são roupas que a Cláudia agora vai preparar. Ela foi lá pegar a mala. A gente vai estar mandando algumas roupas por correio em caixas e outras a gente vai levar com a gente nas malas. Acho que eles já estão chegando aqui com as malas. Eita! Você trouxe sozinho? Que isso, hein? Que profissional! Olha o tamanho dessa mala! Pensou muito? Já posso ir? Você me ajuda a guardar seus bonecos? Tem muitos! E a meia do Marcos? Olha que legal! Mostra essa meia, Marcos! É um pé de dinossauro! E a parte de cima, deixa eu ver? Eita! Todos os bonecos têm que caber aqui dentro. Ah! Tá bom? Tá! Quer ficar com um pra você ficar brincando aqui enquanto a gente tá na Espanha? Fica com um aqui e a gente coloca... Como tem onze, a gente guarda dez na caixa. Esse! Quer ficar com esse? Sim! Eita! Esse tem uma máscara e tem um olho bem-melho, ó! Eu achei que você escolheu o Homem-Aranha? Não! Ou o Capitão América ou o Thor? Papai, papai! Ou o Groot? Papai! Oi! Esse menino é amigo dele! Eles são amigos? Sim! Ah, então eles não podem se separar, você vai mandar esse na caixa e aí você vai ficar aqui em casa? Aí eles vão ficar tristes! Não! Como é que vai fazer? Mas o Amarela fica feliz! Ele vai pegar avião! Vai pegar avião! Ah, o Amarela vai ficar feliz porque ele vai pegar avião, entendi! É! Olha o Thor aqui, ó! E o Thor, pega avião ou fica em casa? O avião! Avião? Vai com a minha aranha, né? Sim, vai com a minha aranha! Os dois vão conversando! Oi, galerinha! Aqui tá falando o Marcos! A gente vai levar os testes de seus bonecos, os super-heróis e a uma aranha de Thor! E também dá um like nesse vídeo, mas agora eu posso assistir e like, é... Então, dá muito like nesse vídeo, seis likes! Então, bora lá! Bora lá? Sim! Já tá, acabou o fim! Fim não, ó! Tem que fazer tudo ainda! Ah, tá! Pronto! Já arrumamos todos os bonecos, agora só vai faltar encaixar isso daqui! Tem esse urso, tem os CDs de música da Kraldete, que vão por aqui, e os laços da Laurinha! Tem muito laço aqui! Esses laços eu vou colocar por aqui também! Aqui e esse aqui! E agora só vai faltar proteger um pouco! E agora chega de fazer caixa um pouco, a gente veio no parquinho brincar! Eita, essa bala não é sua, Laura! Deixa aí! Ela não é sua! Deixa aqui, ó! Deixa aqui! Essa não é sua, não é sua! É, aquela ali também não! É de alguém, vem pra cá! Essa não pode, tá bom? Ali pode! Eita, segura, Laura! Devagar, vai! Eita! Segura, Laura! Muito bem! O que é isso? Batalha de cavalos? Sim! Vai, Laura! Batalha de cavalos! Eita, a Laura tá muito rápida! É! Tá! A Laura é muito rápida! Cuidado! Cuidado! Upa! A gomita! Olha! Olha aí! O quê? Olha lá! Olha o quê? Olha a gomita! Eita, que susto! É uma gomita! Será que vomitaram aí? Uhum! Laura, é uma gomita! Então, olha o que vai fazer! Pula sim! Cuidado! Cuidado! Não, Laura, não pisa! Cadê a água? Aqui! Aqui? É a pedra! A pedra? É a pedra! A Laura tá procurando a água do outro dia! O parquinho tava cheio de água! Tinha água ali, água aqui! Oi! Ai, é meu! O que é isso? É a pedra! É a pedra! Ah, tem formiga! É formiga! Cadê a água? Secou, né? Tô! Você viu? Não tem mais, ó! Ai! Ai! Olha! Tá brincando de terras? O que você tá procurando? É uma pedra! Uma pedra? É pra tirar da chuminha! O que mais tem aqui é pedra, ó! Papai! Ah, você achou! Ah, a papai achou! Ah! Você achou também, Laura? Muito bem! O que é isso? Um campo de futebol? Não, espera! Vamos ver? Olha que legal! Esse tem um gol maior! Esse tem um gol maior, né? Agora, agora eu vou jogar! Vou chocar mais forte! Eu zumbi! Eita! Eita, eu não tô vendo nenhuma caveira aqui! Onde você viu caveira? Tô vendo Snoop Dogg ali, ó! Por aí? Na parede? É, ali é o Snoop Dogg! O que é isso? Ele chama Snoop Dogg! Quem pintou? Ah, eu não sei quem pintou! Não sei! Sabe falar Snoop Dogg? Sim! Vamos pegar! Olha, Laura! É o Snoop Dogg! Aquele ali, ó! Dá um! Vamos, é por aí! Exato! Estão abriendo os espantos que estão aqui? A ver! Por que não quer que a filha não? Porque quer que a filha não... Porque quer que a filha não... Se você chegou até aqui, Lembra de dar um like E compartilhar no botão que tem aqui embaixo Like! Like, né, Laura? É que assim! Like é pra cima! Muito bem! Pro lado... Não, pra baixo não! Pra cima! Isso! Muito bem! Não, isso é meio like! Assim? Sim! Assim não, assim! Aqui! Amanhã a gente vai continuar com a nossa organização de caixas Pra tá mandando pros Estados Unidos Faltam poucas já Porque agora vai ser só caixa de roupa Mas ainda faltam Oi! Ai, eu tô fazendo aqui chão é lava Você tá falando que chão é lava? É, chão é lavacinha E mamãe... É assim, ó Ai, isso daí é pra não pisar na lava? É! Ai, entendi E se vocês quiserem ficar sabendo mais sobre a nossa mudança E em tempo real Segue a gente lá no Instagram Arroba Brancoala e arroba Claugran Eu, principalmente, tô postando mais stories sobre a mudança E o legal é que é em tempo real Aqui no YouTube não Aqui a gente grava um dia O vídeo vai sair no YouTube depois de vários dias Então se ele tá põe... Tô põe um... Ele tá põe um pouco Foi o do Elcinho Foi o do Elcinho Elcinho, por que você tá colocando fogo? Hum? Tum, tum, tum Tum, 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 tum Um beijo Um abraço Fui Um beijo